Bom, amigões, vamos nessa porque tem uma notícia aqui que é bem rápida, provavelmente tá saindo 8 da manhã esse vídeo aqui pra você acordar e falar, caraca, nem sabia disso, mas eu vou contar aqui pra vocês Basicamente o Roblox ele chegou a marca de 3 bilhões, não é, até que eu coloquei até aí no título 3 bilhões de pessoas criaram uma conta no Roblox, beleza? Então vamos conferir aqui a notícia, meus amigos, que é sério, é genial E isso daí também é muito bom, porque significa que o Roblox tá crescendo, isso é importantíssimo aí pro Roblox tá melhorando com o tempo e evoluindo cada vez mais, ok? Então é importante, então também não se esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito, porque é importantíssimo, ok? Então bora pra notícia, vai Aqui diz na notícia, ó, últimas notícias, o Roblox ultrapassou a marca de 3 bilhões de contas A conta número 3 bilhões se chama Anchesnoob, link da conta tá aí E ele já tinha colocado uma notícia antes, ó, notícia, o Roblox tá chegando a marca de 3 bilhões de contas O número já está em 2 bilhões, 9997 bilhões, meus amigos, é muita coisa, ó 2 bilhões, 997 milhões de contas E a marca provavelmente será registrada hoje ou amanhã E foi hoje, né, pouco tempo depois É, não, foi hoje, por causa de uma horinha, não foi no outro dia Mas é isso, vamos, agora a gente tem que conferir a conta, meus amigos A conta é essa daqui, ok? Anchesnoob Provavelmente vai ter já número 3 bilhões e 1, vamos ver Será que tem 3 bilhões e 1? Já tem a 3 bilhões e 1, olha isso Incrível, incrível, 3 bilhões e 1 Se tem a 3 bilhões e 5, será? E 7, né, e 7 aí será massa E também temos as 3 bilhões... Não, 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 faltou um zero aqui, meu amigo, faltou um zero Isso, ó, 2 horas atrás E se duvidar, ó, mas se eu colocar aqui 4 bilhões Aí não vai ter, ó, dá um erro Mas é isso daí, pra vocês verem aí que eu não tô de caô Então, a conta número 3 bilhões aí do Roblox, meus amigos 3 bilhões aí no Roblox Então foi basicamente isso, muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo Até o final, valeu, até mais vídeo, tchau, falou, fui Eww